E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre anatomia esquelética? Pois bem, o tema do vídeo de hoje, como vocês viram aí, é sobre quais são as articulações no superior e inferior. Você sabe o nome de todas elas? Bom, se não, fica comigo até o final que você vai aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Então, se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é aqui postado. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba iguja do prof, pois lá, além de vocês acompanharem as postagens, enquetes, pode também receber notícias e ficar por dentro de tudo em relação ao mundo da radiologia. Claro, também você poderá radiologar de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Eu sei, eu já passei por isso e muitas vezes as gente fica na dúvida de como é que se dá o nome em relação àquela articulação. Seja a transição do braço pro antebraço, pro cotovelo, pra perna ou pro pé e aí causa um nó na nossa cabeça, não é verdade? Mas eu vou tentar te ensinar de uma forma muito mais simples e pra você aprender aí tranquilamente o nome dessas articulações. Então, a gente vai fazer de cima para baixo, começando pelos membros superiores. Nos membros superiores, nós temos aqui próxima articulação do ombro, que também pode ser dita como articulação gleno-umeral ou articulação escápulo-umeral, uma vez que eu tenho a ligação ou articulação entre a escápula e também a cabeça do úmero, dado então o nome da articulação escápulo-umeral ou simplesmente articulação gleno-umeral, tendo em vista que essa região aqui é a cavidade glenoide, que fica em relação a escápula. Um pouco mais pra baixo, eu tenho aí a articulação do cotovelo, que também pode ser dita como articulação úmero-radial ou úmero-unar. Uma articulação, ela é conhecida como o contato, a interligação, basicamente ali o encontro de dois ou mais ossos. Então, no caso aqui na articulação do cotovelo, eu posso denominar de articulação úmero-radial ou úmero-unar. Um pouquinho mais pra baixo ali em relação a região do punho, eu tenho aí a articulação, tá, do carpo, que também pode ser dita como articulação rádio-carpal. Tendo em vista que o osso rádio, em sua extremidade distal, ele vai estar bem próximo ali em relação ao escafóide, até mesmo ali, tá, os outros ossos do carpo. Já a una, eu tenho aí um pouquinho mais de distância em relação a esse encontro. Logo, sendo completada ali por ligamentos entre outras estruturas relacionadas, tá, ao sistema muscular e o tecido conjuntivo. Logo, em relação a articulação do carpo, eu tenho aí a articulação radiocarpal, que também é conhecida como articulação do punho e a articulação do carpo, tá bom? E na região das falanges? Ora, eu tenho aí também algumas articulações. Por exemplo, do carpo para o metacarpo, eu tenho a articulação carpo metacarpiano. Agora, do segundo ao quinto quirodátilo, eu tenho aí a articulação interfalangiana proximal do segundo, terceiro, quarto e quinto quirodátilo e a articulação interfalangiana distal do segundo, terceiro, quarto e quinto quirodátilo. Bom, conhecer bem essas articulações ajuda muito a gente na hora que a gente está estudando posicionamento radiológico. Afinal de contas, essas articulações vai ser levada em consideração tanto para o raio central, como também para o posicionamento da parte, tá bom? E aí, vamos agora para os membros inferiores. Nos membros inferiores, da mesma forma que eu tenho aqui na região dos membros superiores, uma cintura escapular, na região dos membros inferiores, eu tenho uma cintura pélvica. No entanto, a região aqui da articulação do quadril, também é denominada de articulação coxo femoral. Afinal de contas, essa articulação coxo femoral é dada pelo encontro entre a região do acetábulo e também a cabeça do fêmur, tá bom? Então, essa articulação do quadril é conhecida como articulação coxo femoral. Descendo um pouquinho mais na articulação do joelho, eu tenho aí um encontro do fêmur com a região da tíbia, denominando então a articulação femoro tibial, que é exatamente a articulação do joelho. No entanto, a articulação do joelho também conta com mais dois ossos, que é a região ali da patela, que fica na região anterior do joelho e também a fíbula, que fica lateralmente em relação aos ossos da perna, tá bom? Descendo um pouquinho mais, eu tenho uma articulação do tornozelo, que também pode ser dita como articulação tíbio tárcica ou precisamente tíbio talar, uma vez que eu tenho um encontro ali diretamente entre a região da tíbia e do talus, que é um dos ossos em relação a região do társo, tá bom? E aí, anotou todas essas articulações em relação a todas as suas regiões? Eu espero que sim. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou quer saber mais articulações de outras regiões, deixa aqui embaixo, comenta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja na prova, numa aula prática, numa atividade, deixa aqui também que eu quero saber aí, tá? E aí, você tem alguma dúvida? Se você tiver, você já sabe. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e você já sabe, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba como também no arroba e no juprof, pra que você possa ficar por dentro de todas as notícias, todos os conteúdos e claro, poder radiologar de pertinho conosco. Eu vou ficando por aqui, enquanto que você então na no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe aí na próxima postagem. Muita briga pela sua atenção e até a próxima. Valeu! E aí E aí e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto